Boa tarde meus amigos de pesca Dia 14 de abril 2 horas da tarde, 2 e meia Foi parado Teve que parar de pescar por um motivo maior Dá só uma olhada pessoal Como que tá a onda Rapaz do céu hein Olha o barquinho lá Dá só uma olhada pessoal A altura da onda Olha lá o barquinho tá parado lá A água Obrigado, um abraço